O que ficou acertado na reunião do diretório é que eu vou ser o candidato a prefeito pelo partido. Que maravilha, Reginaldo! Parabéns! Você finalmente tá conseguindo tudo o que quer, não é, meu filho? A senhora não fica orgulhosa com isso, dona Maria do Carmo? Eu ficaria se Reginaldo não fizesse o que ele faz pra passar por cima de todos e conseguir seus objetivos. Não começa, minha mãe. Eu vim aqui pra dar uma boa notícia, não pra brigar com a senhora outra vez. Tá bom. Se a boa notícia é essa, já está dada. Vocês estão dispensados. Eu tenho um assunto muito sério pra resolver e não quero interferência de ninguém. Vocês querem cair fora, por favor? A senhora tá expulsando a gente. Não, meu amor. Tua mãe tá pedindo por favor. Isso! É mesmo? Então, bora, bora. Alessa. Deus te abençoe, meu filho. Se abençoe. Vai me expulsar também, do carro? Absolutamente. A sua presença é indispensável. O que eu tenho que conversar, sério, é exatamente com você. Quer dizer, então, que você pensou naquilo que eu te falei no jantar do viriato, da gente voltar a se entender? Exatamente, pensei. Mas eu pensei tanto, tanto, que não consegui pregar os olhos durante toda a noite, sabia? Ah, mas eu te comprando deve ter sido uma decisão difícil pra você, né? Mas eu me arrependi e tô disposto... No primeiro lugar, quero lhe fazer uma perguntinha. Tá bem disposto mesmo? Como assim, do carro? Assim, se você tá sentindo bem de saúde no geral, no corpo, na cabeça e tudo. Nossa senhora, acho que eu nunca tive tão bem toda a minha vida. Aqui em casa, do lado dos meus filhos, dos meus netos, da minha mulher. Ex-mulher. Você sempre foi minha mulher, do carro, no papel e na minha cabeça. E agora que você dispensou esse jornalistazinho, que eu sou o único galo que canto nessa casa, eu tô melhor do que nunca. Que ótimo. É ótimo eu ouvir isso de sua própria boca, sabe por quê? Porque esse galo aí vai cantar em outro galinheiro. Não, não, eu não tô te entendendo, do carro. O que você quer dizer com isso? Tá entendendo perfeitamente, sim. Se tem uma coisa que você nunca foi na vida, Josivaldo foi e é burro. Sempre foi muito esperto. Esperto até demais pro meu gosto. Pois o que eu tô lhe dizendo é o seguinte. Chega de boa vida. Arrume imediatamente suas trouxas e suma das minhas vistas. Mas é do carro, você não pode fazer isso, você não pode me matar. Saia da minha casa, Josivaldo. Saia da minha casa agora! Ah. Tá bom assim, Gilmar? Bom é apelido. Isso é que é vida, dona. Também o músculo mais duro do teu corpo era o trapézio. Agora olha, olha, tá bem relaxado. Bem malinho. Ah. Tudo relaxado. Ai, 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 ai. E você continua sendo seguido, Gilmar? É. Já falei pra relaxar, dona. Os caras já saíram da minha cola faz tempo. Ah. Eu só comprei esse carro novo também agora, pra não dar bandeira. Eu sei fazer o troço direitinho, dona. Ah. Onde é que você vai? Vem. Vem continuar a massagem na piscina, velho. Vem. Que transa mais demorada é essa, minha irmã? Vem pra cá, vem. A água tá ótima. Vai se divertindo aí, que eu já venho, tá? Tá quentinha, não tá? Vem, vem, vem. Já venho. O que você tá fazendo? Ligando o ventilador, não tá vendo? Pra quê? Você nunca ouviu falar que calor demais da moleza? Chega de moleza por hoje, né, Gilmar? Então vem pra cá, vem. Vem que eu tenho uma surpresa pra você. Você sabe que nós estamos quites, então? Que eu também tenho uma surpresa pra você? Ah, que é isso? Não faz isso nem brincadeira que você me mata de choque. Eu nem ia fazer isso, Gilmar. Ah, mas você foi muito impertinente. Hein? Se meteu onde não devia. Ignorou o teu lugar. É triste ir embora assim antes do tempo. Eu também tô arrasada. Mas você não me deu escolha, né? Você foi no meu lugar. Você foi. Você vai morrer, sim. Desculpa, tá? Desculpa, tá?